E aí pessoal, tudo bem? Estamos vendo aqui os sábios do Naime Charania glorificando o mestre Suta Goswami explicando os sintomas dessa era de Kali-Uga Eles falam assim Sabemos bem que a era de Kali já começou Estamos aqui reunidos neste local sagrado para ouvir longamente a mensagem transcendental do Supremo e dessa maneira executar sacrifícios Eles sabiam que Kali-Uga tinha começado e a coisa ia ficar difícil Essa era de Kali é absolutamente adequada para a autorealização Desculpa, ao contrário Essa era de Kali não é absolutamente adequada para a autorealização como foi na Satyuga, a era dourada ou na treta ou do ápara As eras de prata e cobre Então a Satyuga era dourada Treta e Uga era de prata e do ápara Uga era de cobre Agora era de ferro Para a autorealização as pessoas em Satyuga com uma duração de vida de 100 mil anos As pessoas viviam 100 mil anos É uma pessoa que loucura Eram capazes de fazer meditação prolongada Em Treta e Uga, em que a adoração de vida era de 10 mil anos A autorealização era alcançada pela execução de grandes sacrifícios E em Doá para Uga, quando a adoração de vida era de mil anos A autorealização era alcançada pela adoração ao Senhor Adoração no templo Mas em Kali Uga a duração máxima de vida sendo de apenas 100 anos Isso combinado com numerosas dificuldades O processo recomendado de autorealização é o de ouvir e cantar o santo nome A fama Os passatempos do Senhor Então o processo de Kali Uga é esse aqui que nós estamos fazendo Ouvir e cantar o santo nome de Cristo e os passatempos de Cristo Cantar Hare Krishna Cantar o santo nome de Krishna E ouvir sobre as qualidades e a fama dos passatempos do Senhor Os sábios de Naimsharanya começam esse processo começaram esse processo em um local específico destinado aos devotos do Senhor Eles se prepararam para ouvir os passatempos do Senhor durante um período de mil anos Eles se querem ouvir sobre Krishna em um período de mil anos Do exemplo desses sábios deve-se aprender que a audição e a recitação regulares do Shimada Bhagavatam são o único caminho para a autorealização Então os sábios se prepararam para ficar mil anos ouvindo o passatempo de Krishna Mil anos O Sudo Gonçalves vai falar são alguns dias com ele por uma semana Outras tentativas são simples perda de tempo pois não dão nenhum resultado tangível Nenhum outro processo nem adoração no templo nem sacrifícios nem meditação dão o mesmo resultado do que ouvir e cantar ouvir e recitar o santo nome de Krishna e os passatempos de Krishna e as tribus de Krishna O Sr. Chaitanya Mahaprabhu pregou esse sistema de Bhagavata Dharma e recomendou que todas as pessoas nascidas na Índia aceitassem a responsabilidade de difundir as mensagens do Sr. Chaitanya Mahaprabhu principalmente a mensagem da Bhagavad Gita e aquele que está bem estabelecido nos ensinamentos da Bhagavad Gita pode dedicar-se ao estudo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu para se esclarecer mais sobre a autorrealização então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é uma pós-graduação da Bhagavad Gita então todo mundo tem que aprender a Bhagavad Gita e pregar para as pessoas e isso também é o Sr. Chaitanya Mahaprabhu possamos aceitar possamos aceitar aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Kali muito poético, né? que deteriora todas as boas qualidades do ser humano então os sábios reconhecem que na Kaliúga ninguém escapa você pode ser um grande sábio mas você regularmente não ouve canto o santo nome de Cristo o passatempo de Cristo não ouve prega para as pessoas você vai ficar todas as boas qualidades vão ser destruídas a era de Kali é muito perigosa para o ser humano a vida humana destina-se simplesmente a autorrealização então a era de Kali fala que a era de Kali é perigosa para o ser humano a vida humana destina-se simplesmente a autorrealização mas devido a essa era perigosa os homens se esqueceram completamente do objetivo da vida com o objetivo da vida a vida humana destina-se simplesmente a autorrealização o conhecimento quem eu sou quem é Deus o que é esse mundo isso é autorrealização nós temos que na era de Kali as pessoas esquecem isso nessa era a duração de vida decrescerá gradualmente as pessoas gradualmente perderão a memória os sentimentos mais finos a força melhores qualidades uma lista de anomalias nessa era para essa era é dada no décimo segundo canto dessa obra no final no décimo segundo canto o último canto dessa obra vai explicar os detalhes como é que as pessoas vão ser degradadas como é que vão ser como é que vai ser a atmosfera como vão ser as pessoas nessa era de Kali de modo de modo que essa era é muito difícil para aqueles que querem utilizar-se nessa vida para a autorrealização as pessoas estão de tal modo aterefadas com gosto dos sentidos que se esquecem completamente da autorrealização por loucura elas dizem francamente que não há necessidade de autorrealização não preciso de Deus não preciso de adorar ninguém não preciso de me iluminar nada era por loucura porque não compreendem que essa vida breve é apenas um momento em nossa grande jornada rumo à autorrealização a vida humana é muito breve muito pequena então não podemos desperdiçar todo o sistema de educação é engrenado para o gosto dos sentidos e se um homem erudito meditar sobre isso verá que as crianças dessa dessa era estão sendo intencionalmente encaminhadas aos matadouros da assim chamada educação os homens eruditos portanto devem tomar cuidado com esta era e se desejam se desejam realmente atravessar o perigoso oceano de Cali tem que seguir os passos do sábio de Naime Charanya e aceitar Sri Sutta Goswami ou seu representante autêntico como capitão do navio o navio é a mensagem do senhor Sikrishna sobre a forma da Bhagavad Gita e do Shemad Bhagavatam aqui falou tudo aqui nós temos que aceitar um mestre espiritual que faça parte dessa corrente de se pular de Sutta Goswami e continuar e nós fazemos a consciência de Christian faz parte dessa corrente de se pular e fala aqui que o navio é a mensagem de Christian nós temos que estar nesse navio e o capitão é um mestre espiritual autêntico que vai nos orientar nos ajudar a entender a mensagem de Christian e nos apegar na mensagem de Christian eles falam assim uma vez que Sikrishna a verdade absoluta o senhor de todos os poderes místicos partiu para sua própria morada dize-nos por favor quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos essa pergunta é muito importante essa pergunta vai ser respondida no próximo capítulo mais na frente uma vez que o senhor Sikrishna a verdade absoluta o senhor de todos os poderes místicos partiu para sua própria morada dize-nos por favor quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos aqui essencialmente essencialmente religião são os códigos prescritos enunciados pela própria personalidade de Deus sempre que há um abuso grosseiro ou negligência dos princípios religiosos o próprio senhor aparece aqui já aparece para restaurar os princípios religiosos isso é declarado na Maghavagita e aqui os sábios na Misharana estão indagando acerca desses princípios a resposta a essa pergunta é dada posteriormente o chamado Bhagavatam é a representação sonora o Bhagavatam que é a encarnação de Cristo transcendental da personalidade de Deus e destarte é a representação total do conhecimento transcendental dos princípios religiosos o Bhagavatam é toda a resposta para essas indagações o que o senhor não há depois gostoso número